E aí galera, estamos aqui nesse ritmo de festa, de saravá, não, que isso, tem alguma coisa contra? Não, nada, mas tem gente que tem, eu não, então é o seguinte galera, estamos aqui mais uma vez agradecendo os amigos que se inscreveram no nosso canal, quem não se inscreveu ainda, quem não está curtindo, se inscreve aí, dá like, compartilha, manda para os amigos, essa música aqui, estamos em ritmo daquele, agora lembra do vídeo passado que eu falei para você superar, agora você superou, e você vai oferecer essa música para a desgramada ou o desgramado, é, um dos dois aí, porque nosso público é tanto homem quanto mulher, então nossas músicas vai para qualquer um do gênero, segura aí, Tomara Deus, Eduardo Costa, Eduardo Costa, a gente está virado, ele está virado do Eduardo Costa, eu sou muito fã do Eduardo Costa, Eduardo Costa, eu te amo, bora lá, segura! Que pena que passou, foi bom, mas acabou, está escrito o fim Me cortou feio o anço, me fez em mil pedaços, não teve dó de mim A paz virou loucura, acreditei nas juras, de amor pra vida inteira Você não me amou, e o vento te levou, era só brincadeira Tomara Deus que você nunca tenha mesmo me amado, foi só uma transa, coisa do passado Mas chegou o fim e você não vai voltar, tomara Deus que o seu coração já tenha me esquecido Tô jogando fora esse amor bandido, já tem outro alguém me amando em seu lugar A paz virou loucura, acreditei nas juras, de amor pra vida inteira Você não me amou, e o vento te levou, era só brincadeira Tomara Deus que você nunca tenha mesmo me amado, foi só uma transa, coisa do passado Mas chegou o fim e você não vai voltar, tomara Deus que o seu coração já tenha me esquecido Tô jogando fora esse amor bandido, já tem outro alguém me amando em seu lugar Tomara Deus que você nunca tenha mesmo me amado, foi só uma transa, coisa do passado Mas chegou o fim e você não vai voltar, tomara Deus que o seu coração já tenha me esquecido Tô jogando fora esse amor bandido, já tem outro alguém me amando em seu lugar O seu lugar Oh, paixão que não tem mais, curte o relax, curte aí, valeu!